Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? O meu nome é Ingrid. O meu é Guilherme. Qual é o seu nome? Joaquim! E hoje, estamos aqui no quarto do Joaquim, pra contar pra vocês... Sobre o desfraude. Gente, o desfraude aconteceu 100%. Muito bom. E viemos conversar sobre isso, né, Joaquim? Fica em pé, mostra o que você tá usando. O que é isso que você tá usando, Macu? É. Muito bem! Então, vamos começar a contar pra vocês quando tudo começou. Guilherme! Como que é o meu nome, filho? Edi. E o nome dele? Guilherme! E você é o? Joaquim! Olha, quando tudo começou? Quando a gente percebeu que era hora da gente estraudar o Joaquim? A gente percebeu que foi na viagem que nós fomos pra casa dos seus avós... Em dezembro de 2023. Em dezembro que a fralda começou a incomodar muito ele. Aí, ele mesmo, com o pezinho da fralda ali, né, ele começou a se incomodar. Papai! Aí nós retornamos e aí você começou o desfraude. Começamos. Começamos, mas foi um processo, foi um processo muito tranquilo. Que demorou, assim, não demorou três meses, né? Mas... É. Foi um processo. Tinha disso que a gente deixava, assim, fralda em casa. Como eu estava em casa no mês de janeiro e dezembro, então... Aproveitamos também, né, isso pra eu deixar ele. Assim, foi poucas vezes que ele fez xixi no chão, né? E a gente viu também que no início ali, pra fazer o número dois, ele se escondia. Foi aí que a gente começou também a perceber que talvez isso fosse uma prontidão. Pelo que a gente já leu, pesquisou, ele se escondia, tinha vergonha. A gente perguntava, filho, quem é o banheiro? Filho, é cocô? Ele falava, não, 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 não. A palma cheia. Assim, ó, roxo, vermelho. Nunca era, nunca era. Nunca era, lá vai nessa. Então, assim, foi um processo rápido até. Bem rápido. Porque de janeiro, de janeiro, fevereiro, março, então no começo de março... Eu estava até preocupada, porque ali no mês de fevereiro, antes de começar as aulas, a escola já avisou que gostaria que as crianças já estivessem desfraudadas. E a gente quer respeitar, né, o momento do Joaquim, o momento dele. A gente não quer forçar nada, até porque a gente sabe que isso pode trazer traumas. Então, a gente respeitou muito o momento do Joaquim. Ele que foi mostrando que estava incomodado com a fralda, tinha vergonha de fazer o cocô. Depois que ele descobriu o banheiro pra fazer o número 2, foi incrível. O banheiro. Outra coisa é que não fizemos nenhum tipo de adaptação. Tipo... Não, nada. Não compramos redutor de... Olha os pais, né? Vem, eu sou o que faz. Depapente. Mas é que foi muito rápido. Muito rápido. Então, a hora que a gente pensou em comprar, ele já estava indo sozinho, se segurando... Já estava se segurando e a gente... Com o auxílio da gente, né? Claro. Com a nossa supervisão. Mas o xixi foi incrível, né? Porque... Ah, mas e como que ele faz pra dormir? Ele já está dormindo sem fralda. Ele está fordindo de madrugada pra ir ao banheiro. Teve dias que a gente colocou a fralda e a fralda amanheceu... Sequinha. Sequinha e ele... Mamãe, banheiro. Papai, banheiro. Né, filho? Ai, meu dedo. Caindo tão... Caindo. Mas foi bem, bem incrível. Está sendo sensacional. Hoje é, tipo, praticamente o mês que está sendo mais fácil. Está concretizando agora, assim, o mês que a gente está mandando pra escola. Eu estava mandando pra escola até com uma fralda. Ele vestindo... Senta aqui pra falar com eles. Já deu oi pra eles? Oi, pessoal. Oi. Boa noite. Boa noite. Fala. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E boa tarde também, né? Bom dia. Boa tarde. Isso, garoto. Eu estava mandando o Joaquim pra escola... A mamãe está falando, tá? Sabe o que? Eu estava mandando o Joaquim com uma fralda e já com a cuequinha por cima. E ele estava já retornando da escola. Então foi um processo com a escola também. A escola ajudou muito nesse processo. Foi boa ter essa troca de comunicação que eles queriam que eles falassem, tá? E aí eu comecei a mandar agora ele sem fralda. Só com a cuequinha. Só de cuequinha. E ele tem voltado com a mesma cueca. Não tem roupa molhada. Ele não volta molhado. Não. É... Realmente assim, o distraude já aconteceu, gente. Ele quer o banheiro e fala banheiro, cocô, xixi. Xixi. Você quer fazer xixi mesmo? Não, né? Sim. Sim. Não pode mentir? Sim, sim. Então passa por baixo aqui. Você espera um pouquinho. Ah, ele está figurando porque nós estávamos saindo, saindo. E a gente estava receoso de, na hora da gente sair, acontecer... Acontecer os acidentes, né, gente? De fazer xixi nas caos. Então a gente estava sempre levando uma outra troca de roupa. Levando também fralda porque ainda tem fralda em casa. Por conta é que... Agora o que está sendo... Ah, qual foi o mais difícil? Foi muito tranquilo os dois. Mas o que a gente está sofrendo um pouquinho é com o número dois. Porque às vezes ele quer soltar um punzinho e ele fala cocô, cocô, cocô. É, a gente está indo ao banheiro. A gente está indo ao banheiro, mas é só peido. Eu acho que ele não sabe ainda assim lá o... O... O sólido do ar. Mas o bom é que ele já está no banheiro. Cocô, 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 cocô. Ó, não pode mentir, né? A gente está conversando, contando que você não usa mais fralda, né? Você não usa mais o quê? E mais. Você não usa mais fralda. A orelha. A orelha. Boa, galera. E qual a idade do Joaquim? Joaquim está com dois anos e sete meses. E hoje é dia dezoito. Joaquim! Joaquim! Joaquim já é vinte, faz dois anos e oito meses. E que ano? E que ano? Mas foi bem difícil. Mas assim, então é uma questão do número dois. Porque ele chega e pede. E assim, ah, segura um pouquinho, espera um pouquinho. Ele segura e tal. Ele consegue já controlar. Controlar isso aí. No mês de fevereiro, isso não estava acontecendo. Agora no mês de março, aí dezoito dias, ele já... Ah, mas foi tudo mil maravilhosos. Não, não foi. Não, já teve... Teve cenas e cenas na hora de estar jantando e comendo alguma coisa. Veja que ela ficou na casa da sua mãe, do nada. No tapete, gente. Saiu a bolinha, a bolinha, a bolinha. Caiu na hora do almoço, todo mundo almoçando. Por favor, não assista esse vídeo comigo. Acho que eu devia ter me dado mais. Não, mas foi bem... Daí teve... Tipo, foi poucas, às vezes, assim, que aconteceu. Mas aconteceu. É, mas igual você tava falando, o cocô foi o que deu mais trabalho pra gente, assim. Que a gente sentiu uma dificuldade pra explicar também pra ele. Porque a gente falava que, ah, dá uma dorzinha na barriguinha. Daí por isso que ele também confunde com os gases, né. E realmente, né, incomoda. E também nós fizemos uma troquinha também, assim. Tipo, pra estimular ele ao banheiro. Ah, é. A minha sogra, ela deu um pacote de pirulito amarelo. Cadê o quê, filho? Como que eu vou dar pirulito pra ele? Porque a gente não costuma dar tanto doce. Porque ele é uma criança de dois anos. Então a gente não tem o costume de dar muito doce pra ele. É esporádico. É esporádico. E olha lá. E agora... E aí, pra dar certo esse desfraude, a gente começou... Só um minutinho, filho. Aí, o que fizemos? Filho, depois que você fizer cocô no vaso, no banheiro... A gente foi até o banheiro com ele, conversou com ele. E mostrou, você vai ganhar um pirulito. Amarelo. Fizemos isso. Não como uma troca de tipo... Ai... Toda vez vai ser assim. Não. É só pra... Só pra... Foi o meio que a gente encontrou de facilitar as vidas dele ao banheiro. De ele entender que é no banheiro que tem que fazer, sabe? E funcionou. Funcionou muito bem. E, ah, hoje a gente não precisa mais disso. É, a gente fez no mês anterior. No mês anterior, só pra ele ter uma orientação. Quando ele quiser ir, ele tem que ir ao vaso fazer o número dois. Mas foi bem tranquilo. Foi sensacional. E aconteceu muito rápido. Tanto no começo... Claro, né? A gente falou dezembro. Mas é que dezembro... Ele começou... Não, foi final de dezembro. Não, foi final de dezembro. Foi em janeiro. Foi virado do ano, né? Foi virado do ano. Foi em janeiro. Mas assim, janeiro, fevereiro, março... Pra um de fraude, pra gente economizar tudo que a gente tá economizando agora de fraude. Porque, gente, a gente usava Pampers com ele. E aí, da Pampers, não tínhamos como a gente comprar. Porque tava quase 200 reais o pacote que a gente costumava usar. Trocamos pra Babysack. Babysack. Maravilhosa essa fralda. Não vaza à noite. É assim... É uma fralda que a gente amou mesmo. Sensacional. A gente amou a fralda dela. E sem contar o custo-benefício dela. Porque é uma fralda muito barata. Comparado às outras. Às outras. E uma das que não deu alergia. É. Mais essa, né? Porque a nossa abençoada tem alergia à Hugs. A Minnie, que tem a fábrica do lado aqui. Hugs, Minnie... Tinha mais uma. A Kramer também não deu mais pra usar. Um carrinho. Que carrinho, filho? Um carrinho de mamá, mamá. Ah, o carrinho faz assim? Segure. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber dessa novidade. Tanto quanto a gente. Porque a gente tá muito feliz com essa nova fase do Joaquim. A gente tá muito contente, orgulhosos mesmo. Foi muito boa. A gente... Nós achamos que ia demorar mais, né? Que a gente tava bem procurado. Sim, a gente tem contato com outras crianças. Bem preocupado. A gente tem contato com outras crianças. A gente sabe que o desfraude é um processo. Sabemos que não paramos por aqui. Tem as noites ainda, né? Que a gente sabe que pode acontecer. De ter noites mais difíceis. São dias mais difíceis. Vamos dar tchau. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo e... Tchau!